Esse aqui é o novo CDB Porquinho liquidez 90 dias. No vídeo de hoje eu vou apresentar essa novidade para vocês e responder se vale a pena ou não investir nessa nova aplicação do Porquinho do Banco Inter. E para isso é claro, indo direto ao assunto, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é por aqui que a gente vai encontrar o meu Porquinho para mostrar essa nova forma de investimento dessa funcionalidade aqui do Banco Inter. Para isso, para encontrar essa nova forma, a gente clica aqui em investir e depois, acessando essa parte de investimentos aqui no Brasil, a gente clica em investir novamente. Fazendo isso, a gente vai poder visualizar todos os investimentos aqui do Banco Inter e após isso, a gente procura aqui por meu Porquinho e clica na função. Fazendo isso, a gente vai acessar aqui o meu Porquinho e é aqui que a gente vai poder guardar dinheiro, investir o nosso dinheiro para fazer ele render. No caso, eu vou clicar aqui na opção guardar dinheiro e aqui a gente já vai poder ver a nova forma de investimento aqui do meu Porquinho. Anteriormente a gente tinha o CDB Meu Porquinho, que é a primeira opção aqui, que rende 100% do CDI, e como segunda opção a gente tinha apenas a LCI Porquinho 1080 dias. Só que agora o Banco Inter lançou uma nova forma de investimento aqui no Porquinho, que no caso, como diz ali embaixo, é o CDB Meu Porquinho Liquidez 90. Eu acredito que esse investimento veio para substituir a LCI do Banco Inter de 90 dias, já que ela não pode mais ser emitida, mas não necessariamente é a mesma coisa que a LCI, porque tem características diferentes e pode ser que não valha a pena dependendo do seu objetivo. Então, para te apresentar as informações completas, para no final responder se vale a pena ou não, eu vou clicar aqui nessa função e vou clicar em guardar dinheiro. Eu vou clicar em continuar. E aqui sim, eu vou ter as informações relevantes sobre essa aplicação. O nome, como eu já falei, é CDB Meu Porquinho Liquidez 90. Ele rende, no caso, 101,5% do CDI e tem garantia do FGC, investimento mínimo de R$1,00 apenas, vencimento lá em 2025 e resgate após 90 dias. Descendo aqui mais um pouco, a gente pode ver que ele não tem variação de rentabilidade igual outros investimentos têm aqui no Banco Inter. E no caso de importante que a gente pode ver aqui, ele tem também imposto de renda regressivo, é um investimento de risco muito baixo, ou seja, é um investimento seguro, e é emitido pelo próprio Banco Inter. Então, essas são as informações que a gente tem sobre essa aplicação. E com essas informações, agora sim, a gente pode definir se vale a pena ou não investir nela. No caso aqui, essa aplicação não tem uma rentabilidade tão alta como a gente pode ver. Ela rende, no caso, 101,5% do CDI. Se a gente voltar aqui nas opções que a gente tem, o CDB rende 100%, então esse novo CDB rende um pouquinho mais que o CDB, só que em comparação com a LCI, ele rende muito menos. Inclusive, nem se compara com a LCI 90 dias que tinha anteriormente aqui no Banco Inter e que era isenta de imposto de renda. Mas, ela pode fazer sentido dependendo dos seus objetivos. Isso porque se você não precisa desse dinheiro em até 90 dias, pode ser interessante você ter uma rentabilidade a mais que o CDB, meu porquinho. Só que em termos de rentabilidade mesmo, a LCI porquinho 1080 dias vai ser mais interessante, já que ela equivale a um CDB de 114,12% do CDI. Entretanto, você só pode resgatar essa LCI após 360 dias, ou seja, um ano de aplicação. Então, se você quer investir, ter uma rentabilidade maior, não precisa dentro de 90 dias, mas vai precisar antes de um ano, o CDB, meu porquinho, liquidez 90, é a melhor opção. Após um ano, a LCI passa a ser a melhor opção e se você quer poder resgatar a qualquer momento, o CDB vai ser indiscutivelmente a melhor opção para você. Inclusive, a diferença é tão pouca aqui, que dependendo, pode nem valer a pena você deixar o seu dinheiro preso, porque vai que você precisa.